Vai aí do quadro, ó. É a gostura da bicha. É. Ai, gente, sai de cá. Aqui é que é barro, né, não? É. Aqui é que é mais baixo. É. É barro que não for, né? Não vai dar nada aí, não vai dar nada. Por aí. Não vai dar nada. E eu acabo vendo assim, eu acabo nem achava que era isso tudo. A altura.